Uma tranquilidade, uma paz, que dê tudo certo e que tenham consciência na hora de votar. E vejam nossas propostas, foram propostas que votaram para o Recife, para a população. Por isso, eu acho que é a novidade da eleição. Temos boa esperança, tanto esperança que vai dar tudo certo.